Música Fala galera, estou aqui com o Nani. Nani, seja bem-vinda à TV Fênix Bahia. Primeiramente, conta para a gente um pouco da sua carreira na música. Bom, eu canto desde criancinha e aí já cantei em várias bandas de axé, de forró, pop, mas sempre cantei pop, MPB e hoje no trap também. Música Pretende lançar algum projeto esse ano? Sim, sim, vou lançar vários ainda esse ano. Agora o que a galera mais gosta é uma palhinha. Canta pra gente. Essa tá em todas as plataformas digitais, tá galera? Lá no Spotify, no Deezer, no YouTube. Segue lá, dá um like e sente o hype. Ô Matheus, mostra o hype dessa menina. Combina até com a música que ela cantou agora. Esqueça tudo. Sente o hype. Música Vem prestigiar. Só gratidão, minha cidade. Valeu, valeu, valeu. Música